Olha eu aqui de volta pra falar das equipes participantes da Superliga Feminina de Vôlei Eu citei no vídeo anterior, do Brasília, o crescimento da concorrência E esse é um caso que será abordado nesse vídeo também Afinal, o Fluminense passou por um perrengue na última temporada Vale lembrar que desde 2016-2017, quando o Fluminense subiu da Superliga B Pra Elite, foi um time que se consolidou como a sétima força da Superliga Que é aquele time que é difícil brigar com os maiores investimentos Mas consegue se garantir em metade dos confrontos da primeira fase Consegue uma vaguinha nos playoffs sempre E isso foi diferente na última temporada Mesmo com um grupo experiente, com nomes de rodagem Até mesmo a presença da campeã olímpica Mari no grupo O Fluminense frequentou a zona de rebaixamento Ficou um bom tempo por lá Sofrendo com muitas lesões Desfalques ao longo de todo o campeonato Trocou de técnico no meio da temporada Mas na última rodada Escapou com uma vitória heróica sobre São José dos Pinhais Pôs São José dos Pinhais no rebaixamento e se manteve na Elite Salvo então da queda, o Fluminense Sentiu que teria que formular o seu elenco Pra não correr o mesmo risco Mais uma vez Aí então o Fluminense foi no mercado E montou um grupo interessante pra essa Superliga E desse novo Fluminense Pra temporada Eu cito quatro contratações Que me chamam a atenção Pra essa equipe Do Curitiba chegaram A levantadora Bruna Costa E a central Laís Dois nomes ainda Subvalorizados A nível nacional Mas que constroem um caminho bacana Na carreira A Bruninha Como uma levantadora regular Boa sacadora E até com uma bloqueadora competente Levando em consideração a posição dela Uma jogadora não tão alta Baixa Conseguindo fazer bloqueios Tem uma força ali na perna Pra fazer o movimento Já a Laís Com uma certa presença ofensiva Que ela tem Ali no meio de rede Sendo a segunda Maior pontuadora Entre as centrais Da Superliga passada Ela só ficou atrás da Taísa Em termos ali De Pelo menos em média de pontos Ali por partida Ela teve Esse excelente desempenho Então Uma dupla Que foi fundamental Pro Curitiba E agora Vai defender as cores Do Fluminense Do Osasco Veio a Gabi Cândido Que é uma ponteira Que atuou No nível G4 Tanto pelo Osasco Na última temporada Como pelo Sesi Bauru Nas temporadas anteriores Uma jogadora Que sempre fica no radar Da seleção E por Pro nível de ambição Do Fluminense É uma ótima aquisição Da equipe A quarta novidade Que eu vejo como Importante Pra melhora Do Fluminense Nessa temporada É a central Lara Nobre Que conhece a casa Inclusive Viveu no Fluminense As melhores exibições Da carreira Principalmente quando Ela foi destaque No bloqueio Foi uma das principais Bloqueadoras Da Superliga Em sua passagem Pelas Laranjeiras E depois De um ano Pelo Sesc Flamengo Seguido de mais um ano Pelo Minas Perdendo espaço Nessas equipes De G4 Ela volta a vestir A camisa tricolor E vai ser um elemento De experiência Nesse time de jogadoras Que ainda estão Abaixo dos 30 anos De idade Vale ressaltar Que a Lara E a Francine A levantadora São as duas jogadoras Que estão ali Na casa dos 30 Nesse time do Fluminense O resto aí Tá nos 20 Pra baixo Agora Pra além desse quarteto O Fluminense Tem um grupo Com nomes Que podem evoluir Na temporada Jogadoras aí Mais na parte De apostas Mesmo Pra temporada É o caso Da Mayara Barcelos Que mesmo já Aos 19 anos Ela fez Bons jogos Na última Superliga E agora Com 20 Ela segue Nesse desenvolvimento Da carreira Assim como A Bruna Moraes Que foi uma oposta Destaque Da equipe No primeiro turno Da Superliga passada E depois No retorno Ela foi jogar No vôlei sul-coreano Teve uma passagem Por lá E agora Tá de volta Tá de volta O Fluminense Quem vai disputar A posição com ela É a Kimberly Kimberly Outra promessa Também Que Teve uma estadia No SESI Bauru Foi subutilizada Na equipe Há duas temporadas Aí depois Teve Na última edição Da Superliga Teve chances No Pinheiros Mas aí Também não vingou Não aproveitou Tão bem Quanto podia As oportunidades Por lá Vamos ver Como ela vai Atuar No Fluminense Agora Sendo Uma sombra Pelo menos Para Bruna Moraes O Fluminense Que será comandado Pelo Guilherme Schmitz Quem assumiu Após a saída Do Wilmer Dias Na última temporada O Guilherme Tem ainda Outras jogadoras Que podem dar Boas Contribuições Para a equipe Como a Líbero Lele Uma dona jovem A central Fran Jacinto Que ficou No segundo turno Da Superliga Ela ficou de fora Por conta De uma lesão No joelho Rompeu o ligamento Do joelho E perdeu a temporada A Paula Amor Veio do Brasília Para compor O time De ponteiras Outra também Ponteira Que chegou Foi a Yennefer Alvarez Cubana Que jogou Na Romênia Jogou no Kosovo Nos mercados Mais alternativos Da Europa Mas reforça O Fluminense Nessa edição Da Superliga Então esse é O tricolor Das laranjeiras Versão 2021 2022 Um time Montado Para não repetir O sufoco Do último ano E se ter Um bom rendimento Do seu quarteto Base Além da evolução De outras atletas Que eu mencionei Pode retomar A sétima posição Que já é histórico Seu lugar histórico Nos últimos anos Ou mesmo Quem sabe Superar Barueri Superar Brasília Pinheiros Na briga Pela sexta Colocação Veremos como Andará Essa temporada Do Fluminense Já os nossos Vídeos Sobre a Superliga Eu sei como vão dar Mas vão dar bem Agora nos próximos dias Até o início Do campeonato Logo logo Tem mais Produção Sobre as equipes Dessa edição Depois tem conteúdos Durante Durante a temporada Quando começar A rolar a Superliga Ainda há muita coisa Para contar Então Você deixa o like Enquanto isso Compartilha Com seus amigos Os nossos vídeos Se inscreve No canal Do Locomotiva Esportiva A gente abordando Aqui O voleibol Feminino Um forte abraço A todos E falou